A CIDADE NO BRASIL Eu quero crer aqui que pelo seu sobrenome a senhora tem parentesco ao menos com o Wagner, né? Com o Wagner e com a Ana. Que é a vítima, né? Sim. Qual que é o parentesco? Sou filha deles. Filha no caso do acusado Wagner e também da vítima aqui, a Ana, né? Sim. Ok, perfeito. A sua idade qual que é? Tenho 19 anos. 19 anos, está certo. Fabíola, veja, na condição aqui de parente, enfim, filha do acusado, inclusive da vítima aqui, a senhora não é obrigada a prestar depoimento. A senhora pode validamente se recusar a prestar esse depoimento. Entretanto, uma vez que a senhora insista, ou seja, se coloque à disposição aqui para ser ouvida na condição de testemunha, isso também acarreta para a senhora um ônus que é o dever de contar a verdade. Inclusive porque em caso de mentira, enfim, de faltar aqui com a verdade nos seus relatos, a senhora pode responder por um crime de falso testemunho. Compreende o que eu quero dizer? Sim. Diante disso, podemos prosseguir, ok? Sim. Em relação à presença das pessoas acusadas aqui, do Marcos Antônio Ramon e do Wagner, né? Que é seu pai aqui em plenário, algum problema para a senhora? Não. Tranquilos, podem acompanhar? Sim. Tá ótimo. A senhora foi indicada pela defesa do Wagner. Então, doutora, eu tenho a palavra. Oi, Fabíola. Oi. Boa noite. Tudo bom? Bom, queria que você me esclarecesse alguns pontos. Agora eu tenho algumas perguntas para fazer para você. Você me responda o que você lembrar, o que você souber. O que você não souber, não tem problema, tá? Conta para mim, como é que era o casamento do seu pai e da sua mãe, por favor? Era um casamento tranquilo. Eles saíam juntos. Eles não brigavam. Quando eles se desentendiam, eles procuravam se resolver longe de mim, dos meus irmãos. E sempre foi assim, o casamento deles sempre foi tranquilo. Quem que era mais bravo, mais rígido, que quando tinha que dar bronca, dava bronca? Era o pai ou era a mãe? A mãe. A mãe. A mãe era uma boa mãe. Sim. E como é que era o seu pai? Ah, desculpa. O meu pai, ele sempre foi muito estudioso. Ele gostava de ler bastante. Ele sempre incentivou a gente a fazer isso. Então, ele também ajudava a gente a estudar, a ir atrás do que a gente gostava. Ele era muito brincalhão, muito carinhoso. E ele sempre incentivou a gente, independente do que a gente quisesse fazer. Tanto que, quando eu treinava judô, ele me acompanhava em todos os treinos, todos os campeonatos. E, por conta disso, ele trabalhava de madrugada. E a sua mãe, ela acompanhava os seus treinos também, né? Sim, ela me acompanhava também. Sua mãe era bem presente na sua vida, né? Sim. Me conta como é que era o relacionamento do seu pai com você, com os seus irmãos. Como é que era a dinâmica na casa? O meu pai ajudava a gente a estudar, ele levava a gente para a escola. Ele era carinhoso, ele sempre estava presente com a gente. E você e a sua mãe, vocês se davam bem? Sim. Ela me ajudava quando eu tinha que perder peso para competir. Ela saía comigo, a gente ia no shopping. Ela era bem animada, a gente assistia filme junto. Mas você e a sua mãe, vocês tiveram alguns desentendimentos? Sim, depois que minha mãe e meu pai se separaram, a gente teve... Eu já vou entrar nessa questão. Eu queria saber o seguinte, o que você observava do seu pai e da sua mãe, o relacionamento deles? Eles eram carinhosos um com o outro? Era mais frio, mais distante? Como é que você observava a demonstração de carinho, de afeto? O meu pai sempre foi bastante carinhoso com a minha mãe. A minha mãe, eu percebia que ela não gostava tanto de carinho. Ela era mais fria, mas sempre teve respeito. O seu pai, ele era ciumento, possessivo com você ou com a sua mãe, de querer saber todo o tempo onde está, com quem está, o que está fazendo? Não. O seu pai, então, ele não ficava monitorando a sua mãe no celular, querendo saber onde ela estava, o que ela estava fazendo? Não. O seu pai, alguma vez, ele impôs algum tipo de limitação para a sua mãe de que tipo de roupa que ela usava, se estava muito curta ou alguma coisa que ele não gostava na roupa? Falava, não, tira, não vai. Nunca, nunca. Alguma vez ele fez isso com você? Também não. E me fala uma coisa, a sua mãe, qual que era o nível de escolaridade dela? Ela estava cursando a faculdade, ela não terminou a faculdade. Por que ela não terminou? Ela engravidou do meu irmão, aí ela trancou, depois ela não quis mais voltar. Entendi. O Wagner, ele chegou a incentivar a Ana Paula a voltar a estudar para terminar os estudos? Muito. Ele sempre incentivava ela, ele oferecia curso de fotografia para ela fazer, faculdade ou qualquer coisa que ela gostasse. Esse curso de fotografia ela começou a fazer, né? Ela fez um pouco de curso de fotografia, mas logo depois parou também. Agora eu queria que você esclarecesse uma situação que foi falado bastante aqui, até para a gente entender melhor. Quem que é a Vera? A Vera era uma amiga da minha família, que logo quando ela se separou, ela foi morar lá em casa. Mas por que que ela foi? Ela era alguma parente distante do seu pai, da sua mãe? Não. Por que que ela foi morar lá na casa de vocês? Ela, quando ela se separou, a minha mãe chegou com a ideia de que ela fosse morar lá em casa, para ela se estabilizar de novo, para ela ficar um mês e ter força, deixar outro lugar para morar. E como é que foi a Vera vir morar na casa de vocês? A Vera foi sozinha ou ela tinha filhos? Ela tinha um filho pequeno, o Lucas, eu acho que ele tinha um ou dois anos na época. E como é que ficou a dinâmica da casa? Porque antes era você, seu pai, aí nessa época já tinha a sua mãe, o Tiago e o Gustavo. Eles já eram nascidos, né? Mais a Vera e o filhinho da Vera. Como é que ficou a casa? A casa mudou bastante, a gente não ficava só mais em família, tudo que a gente fazia, ela estava junto. Ela queria mandar, ela queria que as coisas fossem do jeito dela, ela brigava com a gente, deixava nos meus irmãos de castigo. Deixa eu só te interromper, é interessante isso. Nesse período que a Vera vai morar na casa de vocês, a Elisa já estava trabalhando lá? Já. E a Elisa, ela gostava da Vera? Não me lembro. Continuando então aqui, você e os seus irmãos, vocês se davam bem com o filho da Vera? Sim. E como é que era o relacionamento que você percebia do Wagner, da Ana Paula, sua mãe e a Vera? A Vera, ela era bem grossa com o meu pai, o tempo todo, toda vez que ela podia, ela brigava, ela xingava. E com a minha mãe era muito contrário, elas tinham demonstração de afeto em público, elas faziam tudo juntas, inclusive elas dormiam juntas, no mesmo quarto. Onde que ela dormia? A Vera? Ela dormia no quarto de hóspedes. E entendi. Só voltando um pouquinho, você me falou da questão da viagem. Que viagem é essa que o Wagner fez com a Vera? Você pode explicar pra mim, por favor? Foi uma viagem que eu fiz com a seleção de judô. Onde que vocês foram? Eu acho que foi pra Croácia. E a Vera foi junto. Por que a Vera foi junto e a sua mãe não foi? Porque a minha mãe que deu a ideia da Vera ir junto. Ela disse que ela tava cansada pra ir viajar, que ela já tinha ido pro exterior, que a Vera nunca tinha ido, que era uma boa oportunidade pra ela conhecer. Então, a sua mãe não ficou triste pelo fato da Vera ter ido viajar com teu pai pro exterior e ela ter ficado? Não. Entendi. Mas e como é que foi essa questão da viagem, sendo que você falou que ela e o seu pai não se davam muito bem, que ela era meio grosseira com o seu pai? Eu não sei. Eu não ficava com eles. Eu ficava junto com a seleção em um outro hotel. Eu ficava separada. Entendi. Em algum momento, você chegou a ver alguma demonstração de afeto, carinho, toque físico do seu pai, do Wagner, com a Vera? Não, não que eu me lembre. E com a sua mãe, com a Ana Paula? Sim, várias vezes. Mas era uma demonstração de carinho, de afeto, por exemplo, igual ela tinha com você? Ou você percebia que tinha um carinho diferente ali? Eu percebia que tinha um carinho diferente. Por quê? Teve uma vez que a gente foi numa loja e eu vi ela se beijando. Mas beijando no rosto ou beijando na boca? Na boca. E você chegou a perguntar, questionar isso pra sua mãe? É, depois de um tempo eu questionei isso pra ela, sim. E o que ela falou pra você? Que eu era louca. Que não tava acontecendo nada entre ela e a Vera. É que elas eram só amigas. Mas você chegou a insistir nesse assunto? Falando que você tinha visto? Não, eu achei melhor não insistir. Te incomodava o fato da Vera estar morando na sua casa, com o seu pai, com a sua mãe lá, com seus irmãos, com o filho dela? Sim, bastante. Por quê? Porque ela era uma pessoa de fora, ela era uma estranha, e eu vi que ela tava destruindo o casamento dos meus pais. Mas deixa eu só entender uma questão que você colocou aqui. Quando você fala que ela tava destruindo o casamento dos seus pais, você fala isso pelo fato de ser uma mulher, ou porque estava destruindo o relacionamento do seu pai e da sua mãe? Porque eu tava destruindo o meu pai e da minha mãe. Se fosse com meu pai, meu pai e qualquer outra pessoa, eu teria o mesmo sentimento. Seu pai tinha ciúmes da sua mãe com a Vera? Não. Não que eu tenha percebido. Alguma vez você chegou a ver alguma discussão do seu pai com a sua mãe por causa da Vera? Não me lembro. A Vera ficou morando na casa de vocês por quanto tempo? Um ano, mais ou menos. E por que a Vera foi embora? Porque ela começou a namorar o Jorge. Quem que é o Jorge? Só pra gente entender. É o ex-marido da Ana Paula Passos. Só pra eu entender aqui uma situação, a Ana Paula Passos, ela menciona que o Jorge, o então ex-marido dela, e o Wagner, eles discutiram, brigaram. Você sabe alguma coisa dessa discussão? Não. Não lembra o motivo disso? Não lembro. E como é que ficou o relacionamento do seu pai e da sua mãe depois que a Vera foi embora? É, parecia que tava voltando tudo ao normal, mas aí logo depois eles vieram contar que eles iam se separar. Só pra eu entender, como que você, quer dizer, as coisas estavam voltando ao normal, o que seria esse normal pra você? A gente tava voltando a uma rotina normal de família, nós cinco, os meus pais parecem que estavam se entendendo. Nessa época, os seus pais brigavam, discutiam, como que era o relacionamento deles? Então, tava tranquilo. E como é que veio a notícia da separação? Eu tava estudando, aí eles entraram no quarto e falaram que eles precisavam conversar comigo e disseram que eles iam se separar. E daí eu comecei a chorar e aí meu pai disse que a minha mãe ia me contar o motivo. E a minha mãe não quis me contar. Aí meu pai virou e falou que a minha mãe ia sair de casa porque ela queria ficar com a Vera. E aí nisso a minha mãe ficou brava. Nesse momento da comunicação da separação, a sua mãe e a Vera, elas estavam juntas? Você sabe? Não sei. E você sabe, bom, você falou aqui que até então a tua mãe queria separar por conta pra ficar com a Vera, correto? Além disso, existe algum outro motivo que eles colocaram pra você disso? Não, a minha mãe não quis falar. Meu pai disse que a minha mãe era homossexual e que ela não queria mais estar num relacionamento. Quando o seu pai fala isso, a sua mãe, ela tá presente no mesmo cômodo? Tá. E como é que foi a reação dela quando o seu pai acabou contando isso pra você? Ela ficou brava. Por quê? Não sei, eu acho que ela não queria que eu soubesse. E quanto tempo entre essa conversa, essa comunicação, até a sua mãe sair de casa? Essa conversa deve ter sido no final de 2018. Eu acho que a minha mãe saiu no final de 2018, começo de 2019. E uma pergunta, por que a Ana Paula, sua mãe, ela não ficou na casa com você, com os seus irmãos? Não sei. Nunca soube do motivo, nunca conversaram sobre isso? Não. Adiantando um pouquinho, eu queria que você me falasse, você e os seus irmãos, vocês tinham amizade com os filhos da Ana Paula Passos? Sim. Desde quando vocês se conhecem? A gente se conheceu em 2014, eu acho. E desde então, vocês eram amigos, os seus irmãos brincavam com os filhos dela? Sim. E houve algum tipo de afastamento de vocês e dos filhos da Ana Paula Passos? Sim. Por quê? Eu não consigo lembrar direito o motivo, mas a minha própria mãe se afastou da gente. Eu acho que por conta disso, por conta das circunstâncias, a gente acabou se afastando também. Conta para mim, como é que foi a saída da Ana Paula de casa? Eu não lembro. Tudo bem. E como é que ficou a situação na casa, depois que a Ana Paula saiu de casa e com a separação? Como é que ficou você, os seus irmãos? Como é que ficou tudo? A gente ficou bem mal, porque era uma situação que a gente não esperava. E querendo ou não, a minha mãe estava se afastando da gente, estava tendo muita mentira, então não foi nada fácil. Que tipo de mentira? Toda vez que eu ia questionar ela, se ela estava namorando ou o que estava acontecendo, ela brigava comigo, ela me chamava de louca. Quando a sua mãe se separa e ela sai de casa, você sabe onde ela foi morar? Na casa da Ana Paula Passos. E por que ela foi morar na casa da Ana Paula Passos? Não sei. Você sabe se quando a Ana Paula decide, ela e o Wagner decidem se separar e ela sai de casa, se eles em algum momento fizeram algum tipo de acordo da divisão de bens, pensão, seu pai pagaria algum valor para ela, alguma coisa? Sim, meu pai tentou conversar com ela para fazer um acordo. E pelo que eu me lembro, ela ia ficar com o sobrado, ela ia ficar com um carro, na época era uma Dodge, e ela ia receber uma pensão. Meu pai ainda ia ajudar ela a pagar os móveis da casa, e ela não ia ter que se preocupar com gastos do plano de saúde, da escola. E por que a Ana Paula, quando ela saiu de casa, por que ela foi morar com a Ana Paula Passos e ela não foi direto para o sobrado? Eu não sei. Tudo bem, sem problemas. Você sabe quanto tempo a Ana Paula morou com a Ana Paula Passos? Eu acho que uns seis meses. E como é que era nesse período, logo após a Ana Paula ter saído de casa, ela ter se separado do Wagner? Você e os seus irmãos, vocês se viam, falavam? Como que era esse contato de vocês com a mãe? A gente se falava. Inclusive, quando eu descobri o motivo que os meus pais iam se separar, eu falei para minha mãe que... Só fala um pouquinho mais alto, senão o jurado não consegue ouvir. Eu falei para minha mãe que eu ia apoiar ela, que eu queria ver ela feliz. E a gente sempre estava tentando marcar de ir em parque, ou em shopping, ou sair para jantar, para se ver. Alguma vez, o Wagner, o seu pai, ele falou, não quero que vocês vejam a mãe de vocês, não vão ver, eu não vou deixar, eu não vou permitir, não vejam a mãe de vocês. Não, pelo contrário, muitas vezes a gente não queria ir, ele falava que era muito importante a gente ter esse contato com ela. Por que que vocês não queriam ir? Eu não queria ir por causa que eu não estava, a gente não estava se dando bem, estava magoada, estava triste por causa das mentiras que ela sempre contava. E os meus irmãos, logo depois, por conta da namorada da minha mãe. Por quê? Porque teve uma situação que o meu irmão foi, ele estava jogando. Só um pouquinho, qual o irmão? O Tiago. Pode continuar. Eles estavam jogando, a minha mãe pediu para eles irem tomar banho, e eles enrolaram. Ela puxou o meu irmão pelo braço, tirou a roupa dele, foi debaixo do chuveiro e deu uma bronca. E isso foi o que ele me relatou depois, e ele passou a não querer mais ir na casa dela. Você estava lá nesse dia? Não. Quem estava era o Gustavo ou o Tiago? Os dois. Os dois? E o seu outro irmão relatou isso também, ou ele não viu? Eu não cheguei a perguntar para ele. Certo. Você se lembra quando o Wagner começou a se relacionar, sair, namorar com a Florize? Foi no início de 2020. Uhum. E quem é a Florize? A Florize é a mãe dos amigos dos meus irmãos. Uhum. Um deles fazia futebol com o Gustavo e o Tiago, e a outra estudava na mesma sala do Tiago. É, do Tiago. E como é que o Wagner e a Florize se conheceram? É, eles, no final da aula, quando eles estavam esperando o futebol acabar, eles conversavam. Uhum. Você se dava bem? Você gostava da Florize? Gostava. E os seus irmãos e os filhos dela gostavam da Florize? Sim. Uhum. A Elis, ela foi ouvida aqui hoje, e ela coloca a questão que, agora eu não me lembro se era o Gustavo ou o Tiago, que chamava a Florize de mãe. É o Tiago. Tiago. Uhum. Alguma vez a Florize, ela chegou a se apresentar, ou o Wagner apresentou a Florize, olha, essa aqui é a sua nova mãe. Não. Como que foi a Florize entrar na vida de vocês que o seu pai apresentou para vocês? Eles estavam lá em casa, e eles chamaram criança por criança, e conversaram e explicaram que eles estavam se gostando, que eles iam namorar, mas que a Florize não ia substituir a minha mãe, que a minha mãe ainda era Ana Paula, e que o meu pai não ia substituir o pai deles. Uhum. E como é que foi a receptividade sua e dos seus irmãos com essa novidade? A gente ficou feliz. O seu pai, em algum momento, ele mencionava a sua mãe, que queria a sua mãe de volta, ou ele estava feliz no relacionamento com a Florize? Ele estava muito feliz. Uhum. Tem um episódio de um aniversário do Tiago, que foi na casa da Ana Paula. Você pode me relatar sobre esse aniversário? Uhum. Foi em 2019, eu acho. Inclusive, a minha mãe foi conversar com a Florize. Eu acho que meu pai ainda não conhecia a Florize. E ela convidou os filhos, né? Os filhos da Florize para ir no aniversário. Onde que seria esse aniversário? Eu acho que ia ser na casa da minha mãe. Uhum. Mas qual das casas? Não sei. Uhum. E eu fiquei sabendo depois, porque eu não fui convidada. Você não foi convidada para o aniversário do seu irmão? Sim. Você foi mesmo assim ou não foi? Não fui. Eu não sei se teve a festa no final. Uhum. Não sei. Mas você chegou a conversar com o seu irmão na casa da sua mãe. Você chegou a questionar sobre o assunto? Não. E como é que foi isso para você? Eu fiquei bem magoada. Por quê? Porque eu sentia que a minha mãe não fazia questão que eu estivesse ali. Me fala uma coisa. Como é que foi a evolução do relacionamento do Wagner com a Florize até ela ir morar na casa de vocês? Como que chegou nesse ponto? Foi bem rápido. Eles foram morar lá por causa da pandemia. Para a gente não ter que ficar indo na casa dela e ela na nossa. Eles decidiram que durante a pandemia ela ia para lá. Uhum. E como é que era? A Florize, ela conhecia a Ana Paula? Conhecia. É porque a Elisa, ela veio aqui hoje e falou que elas não se conheciam. É, elas se conheciam da escola. Tanto é que a minha mãe convidou a Florize e os filhos para o aniversário dos meus irmãos. Uhum. E como é que era o relacionamento da Ana Paula e da Florize? Elas se falavam ou não se falavam? Como que era? Não tenho conhecimento. Eu acho que elas não se falavam. Uhum. Quando o Wagner, alguma vez você viu o Wagner conversando com a Florize sobre a Ana Paula? Não. Ele, em algum momento, assim, ele expondo alguma coisa para ela e a Florize tentando apaziguar ou colocando lenha na fogueira, falando, não, é isso mesmo, tem que fazer assim. Ah, sim. É, muitas vezes a Florize sempre tentava acalmar meu pai em certas situações. Ela sempre estava apaziguando as situações lá de casa. Mas ela nunca se colocou em um obstáculo entre vocês e a Ana Paula, a mãe de vocês? Não, muito pelo contrário. Ela sempre incentivava a gente a visitar a nossa mãe. Uhum. Eu posso estar errando a data. Me fala sobre o Dia das Mães de 2020. Você se lembra? Não. Tudo bem. E a Luana? Como é que você conheceu a Luana? Eu só conheci a Luana quando eu fui ver o corpo da minha mãe. Antes disso, você não tinha conhecido a Luana? Não. Mas você sabia da existência da Luana na vida da sua mãe? Sim. Como que você ficou sabendo? É, eu liguei pra minha mãe e eu perguntei. É, eu não lembro direito o contexto, mas eu lembro que eu perguntei quem que era a Luana. E aí depois dela ter me enrolado um pouco, ela... Como assim tinha enrolado? Explica um pouquinho. Ela ficava tentando desviar o assunto. Uhum. Pra não falar sobre isso. Sendo bem clara, bem específica. A sua mãe, em algum momento, ela chegou e conversou com você? Tirando aquela situação que foi o seu pai que falou. A Ana Paula chegou pra você e pôs pra você a questão da sexualidade dela, que ela estava em um relacionamento ou com a Vera ou com a Luana. Houve essa conversa, esse diálogo? Não. Eu sempre tentava conversar com ela. Por que é tão relatado aqui no processo que você e a Ana Paula não tinham um bom relacionamento? Porque ela sempre estava mentindo pra mim. Mas essa questão desse desentendimento seu e da sua mãe, ele é um desentendimento de mãe e filha? Ou era porque você não aceitava a sexualidade da sua mãe, o fato da sua mãe estar namorando uma outra mulher? Era um desentendimento de mãe e filha. Você tinha algum problema com ela estar namorando? Ou a Vera ou a Luana? Tinha algum problema? Te incomodava isso? Não. Tanto que quando eu descobri isso, eu falei pra minha mãe que eu apoiava ela e queria que ela fosse feliz. Avançando aqui um pouco. Na audiência de instrução, lá atrás, a Ana Paula Passos e a Luana falaram que nos dias de visita da sua mãe, da Ana Paula, que ela poderia ver e buscar os seus irmãos, o Wagner sempre inventava algum compromisso, alguma desculpa que... Não, não, não. Não dá pra ver as crianças agora, tem que fazer dever. Não, não, não. As crianças têm que ir pra algum outro compromisso. E não deixava a sua mãe ver os seus irmãos. Isso acontecia? Não. A gente realmente tinha os nossos compromissos, os nossos horários. E ela sabia da nossa rotina. Quando ela ia pra ver vocês, isso era um horário combinado, agendado, pré-estabelecido, que vocês sabiam? Ou ela ia até lá e não comunicava a vocês? A gente não sabia. Muitas vezes ela tinha que buscar a gente na escola e ela não aparecia. Ou às vezes ela aparecia de surpresa e a gente nem estava com as nossas coisas. Teve uma vez que ela tinha que me buscar no aeroporto e ela disse que não ia. Quando que foi isso? Eu estava voltando de algum campeonato. E como é que era a comunicação sua e dos seus irmãos com a Ana Paula? Como é que vocês falavam? Você tinha celular na época? Tinha, os meus irmãos também. Então, sempre quando eles queriam, eles podiam falar com a Ana Paula? Sim. E como é que era o relacionamento do Gustavo e do Tiago com a Luana? Depois desse acontecimento na casa da minha mãe, eles passaram a ficar com medo e com raiva. Também tiveram algumas outras coisas que aconteceram que só pioraram. Deixa eu fazer uma pergunta específica para você. Foi narrado um episódio aqui hoje que uma certa feita, a Ana Paula foi buscar você e os seus irmãos. Você foi com um documento para ela assinar e ali rolou um desentendimento. Eu queria que você explicasse para a gente essa circunstância toda. O que aconteceu ali? A minha mãe foi buscar a gente lá no condomínio e a gente não queria ir. Por quê? Porque eu estava magoada e os meus irmãos não queriam ver a Luana. E aí, quando a gente chegou lá, eu conversei com a minha mãe e expliquei que a gente não queria ir, se a gente podia marcar outro dia. E ela ficou brava. E lá no clube? A Ana Paula ia até o clube para ver vocês? Como é que era isso? Ela ia assistir o futebol dos meus irmãos. Mas onde ela ficava quando ela ia ver o futebol dos seus irmãos? Na grade. Qual grade? Na grade da parte de fora do clube. Só me localiza, porque a gente tem a quadra. A quadra. Daí a quadra está aqui, aqui tem uma grade e ela ficava aqui. Entendi. Era uma grade ou era um alambrado? Um alambrado é como se fosse uma tela que não deixa a bola sair para fora? Não, era uma grade. Aham, entendi. Seus irmãos, eles viam a sua mãe? Viam. Qual é o período mais longo que você e os seus irmãos ficaram sem ver a mãe de vocês? Você lembra? Não sei dizer, foi mais de um mês. Por quê? Teve uma hora que ela parou de mandar mensagem. Você lembra quando isso? Não. A questão da sua puberdade. Como é que foi essa questão, a doutora Ana Paula Passos, ela foi ouvida aqui hoje, do hormônio de crescimento. Como é que foi essa questão da sua puberdade? Você pode explicar para a gente, por favor? Eu fui em uma endocrinologista, eu fiz vários exames, e ela disse que seria bom se eu tomasse o GH e o glucagon. Quantos anos você tinha? 11, 12. E ela disse que seria bom. Por quê? Porque eu era muito baixinha para a minha idade, e eu estava quase tendo a minha primeira menarca, e eu não ia crescer. Então, ela me recomendou vários exames, e depois disso, ela mesma falou que eu podia tentar conseguir medicamento pelo SUS. Entendi. Essa questão desse tratamento, quando você fez ele, a Ana Paula e o Wagner ainda estavam casados. Sim. Quando foi posta essa possibilidade, esse tratamento, essa foi uma decisão em conjunto, tomada pelo Wagner, pela Ana Paula, ou só pelo Wagner? Foi em conjunto. Entendi. Nessa época, você praticava algum esporte? Sim, eu era atleta de judô. E me conta um pouquinho sobre a sua carreira como judoca. Eu comecei na escola, e eu fui me apaixonando pelo esporte. E eu comecei a competir quando era pequenininha, e eu vi que era aquilo que eu queria fazer na minha vida, que eu queria chegar em umas Olimpíadas. Você chegou a ir para fora do país, para disputar campeonatos, torneios? Sim, algumas vezes. Para onde você já foi? Você pode dar exemplos? Já fui para a Hungria, já fui para Porto Rico, já fui para a Corácia, para a República Tcheca, para a Polônia. Algum momento, você quis desistir do judô, e o seu pai falou, não, não vai desistir, é para continuar fazendo? Não. Ele sempre falava que era para eu pensar com calma, e que ele ia me apoiar, se eu fosse continuar ou não. Agora vamos falar mais um pouquinho do Wagner aqui. Como é que era que você observava, que hoje você já está com 19 anos de idade, você já tem um discernimento melhor das situações, das coisas. Como é que você observava o tratamento do Wagner com outras pessoas? Deixe-me ser mais específica. Com pessoas que ele não conhecia, por exemplo, quando vai em um restaurante, ele era grosseiro com um garçom, quando ele está, em algumas circunstâncias, com as outras pessoas. Ele era uma pessoa respeitosa, educada, ou ele era grosseiro, arrogante, rude? Meu pai sempre foi muito respeitoso com todo mundo. ele era simpático, ele puxava assunto. Ele sempre foi assim, independente da pessoa. Mas a Elis, ela veio aqui hoje, e ela falou da discussão do Wagner, acho que foi com o pintor, alguma coisa assim, ela viu ele brigando com ele. Eu até questionei se ele estava brigando com a pessoa do pintor, ou é porque estava insatisfeito com alguma prestação de serviço. Você conhecendo o seu pai, ele era propenso a destratar uma pessoa porque ele era rude e arrogante, ou teria algum motivo, algum desentendimento na prestação de serviço? Teria algum desentendimento ali na prestação de serviço. Você já viu o seu pai fazendo alguma piada de mau gosto? Piada de mau gosto, agora eu peço até desculpa aqui. algum tipo de piada ou comentário machista, preconceituoso, homofóbico, misógino? Não. Nunca viu? Não. Como é que foi a sua criação? O Wagner ensinou para você que você tinha que estudar, trabalhar, ir atrás dos seus objetivos, ou que lugar de mulher tinha que ficar em casa e tinha que trabalhar e não tinha que fazer mais nada? Não. Ele me ensinou, me criou para estudar, para treinar, tanto é que eu era atleta, eu sempre viajava e ele sempre me apoiou nisso. Vamos lá, agora para uma situação um pouquinho mais delicada. Como é que foi o dia dos fatos da morte da Ana Paula? Você pode me contar? Eu recebi uma mensagem da Luana falando que a minha mãe tinha morrido e que ela tinha levado vários tiros e aí eu achei que era uma brincadeira na hora porque é uma coisa muito surreal. E aí ela disse que não era e eu comecei a perguntar para ela sobre velório, essas coisas e ela não sabia, ela demorava para me responder e aí eu comecei a ficar desesperada porque ela me disse que a minha mãe ia ser enterrada em Lontras, na cidade dela e eu não estava em condições de ir até lá, eu estava muito mal e eu queria ver a minha mãe antes de levar em um corpo e ela falava que eu tinha que ir para lá que ela ia tentar dar um jeito mas ela não dava um jeito e foi muito difícil para eu conseguir ver ela. você depois bom, depois disso a gente teve a prisão do Wagner você em algum momento você deve ter visto todas as reportagens na mídia algum momento você chegou a suspeitar que seu pai mandou matar a sua mãe? Não. Por quê? Porque não é um perfil do meu pai meu pai não teria um motivo para fazer isso sendo que ele sempre tentava fazer com que a gente se aproximassem da nossa mãe. Como é que você ficou com como é que você lidou com toda a situação da morte da sua mãe? Como que foi isso para você? Eu fiquei muito mal eu não não a ficha demorou para cair eu não não conseguia parar de chorar. E os seus irmãos? Como é que foi? Contar isso para eles e como que eles lidaram com receber essa notícia e com toda a situação? Foi pior ainda contar para os meus irmãos porque os meus irmãos estavam se dando bem com a minha mãe na época então foi bem pior eles também ficaram muito mal. E como é que foi para você a prisão do seu pai? Foi pior ainda eu não tive nem tempo de processar o luto e eu já perdi meu pai também. teve algum tipo de suporte que vocês receberam apoio como é que foi após a morte da mãe? Não a gente não recebeu uma mensagem não recebeu uma ligação ninguém foi atrás para saber como a gente estava E como é que ficou a sua vida a vida dos seus irmãos depois de tudo isso? Acabou a nossa vida acabou a gente perdeu a nossa mãe logo depois a gente perdeu o nosso pai que iriam me expulsar do clube então eu não tinha um clima para treinar eu acabei desistindo do esporte que eu queria fazer para a minha vida inteira eu perdi todos os meus amigos os meus irmãos sofriam bullying na escola o meu irmão mais novo está com depressão e teve uma época que eu não conseguia nem levantar da cama eu sinto muito tem alguma pergunta Flávio? eu vou passar para o doutor Flávio obrigada obrigada boa noite tudo bem Fabiola? boa noite teve um episódio que foi discutido aqui que foi uma ida tua ao apartamento da tua mãe onde ela supostamente tentou esconder a Luana queria que você contasse para a gente quem foi a ideia de ir o que você queria tratar com a tua mãe e o que aconteceu basicamente a gente foi buscar os nossos irmãos na casa dela os meus irmãos e eu não lembro quem que tinha esquecido o casaco e daí eu fui buscar e a minha mãe não queria que eu entrasse aí eu fiquei tocando o interfone e aí eu já comecei a ficar chateada de novo porque dava para ver que ela estava escondendo alguma coisa e ela não queria que eu entrasse na casa dela eu fiquei muito mal com aquilo e daí eu acho que estava entrando um morador e ele falou que eu podia subir com ele aí eu subi com ele bati na porta e eu só escutei a minha mãe falando para a Luana se esconder no quarto como se eu fosse arremessar ela na janela foi essa situação e que consequências teve isso depois? é eu fiquei muito mal é a gente teve uma discussão e novamente eu saí como culpada da situação você narrou uma situação da Luana com os teus irmãos e você sabe dizer se essa situação que aconteceu com os teus irmãos eles depois narraram isso para algum psicólogo de família dentro das ações de família? não sei nesse episódio você chegou a tentar interceder você tentou chegar a mandar mensagem para a Luana existiu troca de mensagem entre vocês? sim como é que foi isso? eu mandei uma mensagem para ela no facebook eu estava com muita raiva na hora então foi uma mensagem bem bem ruim que eu mandei para ela mas eu só estava tentando proteger os meus irmãos eu senti as dores deles e tu acreditou efetivamente no que teu irmão falou? sim não teria motivo para eu duvidar deles uma outra situação que falam tanto a respeito da visitação como é que foi a questão da visitação durante a pandemia uma vez que tua mãe era motorista de Uber eu não lembro direito mas a gente não estava se vendo justamente por conta dela ainda está trabalhando como Uber eu acho que ela ia poucas vezes lá em casa lá na garagem de casa para ficar com os meus irmãos mas assim os teus irmãos tinham acesso então sim ano de 2020 sim é narrado alguns episódios que aconteceram dentro do clube né de que tua mãe teria feito um bolo que vocês teriam levado um bolo para ela você sabe dizer isso? no clube? é ou que a Florizet teria feito um bolo para ela teve uma situação eu acho que foi no dia das mães que a Floriz encomendou salgadinho e um bolo e a gente e os meus pais reservaram um salão de festa lá do condomínio para a gente ficar com ela e ela ficou lá meus irmãos foram jogar bola com ela acho que foi essa situação né tá depois na questão da visitação existia um período em que vocês fizeram uma visitação junto com um psicólogo da vara de família correto? ou que teus irmãos fizeram? eu não lembro eu acho eu não lembro você não você não chegou a conversar fazer uma visita monitorada que chama? sim sim fiz tá você lembra quando que foi isso? foi em 2020 eu acho tá final de 2020? não lembro tá sabe dizer por que parou essas visitas? o que aconteceu? também não sei quando você fala que a tua mãe ficava assistindo os jogos do lado de fora do clube existe um restaurante dentro do clube correto? sim que é um restaurante público entra quem quiser sim se ela quisesse entrar dentro do clube e ver os teus irmãos ela poderia entrar? poderia ela teria acesso a quadra e é uma das entradas do judô tá e ela já fez isso alguma vez? não que eu saiba e sabe dizer se já existiu algum episódio de algum porteiro expulsar ela do clube? também não no judô quando você treinava ela ia ver teus treinos ia te visitar? não como a gente não estava se dando bem eu pedia para ela não ir nos meus horários de treino porque eu precisava me concentrar e eu não queria arrumar uma briga ou que a gente se desentendesse ali no meio do treino mas assim se ela quisesse ela poderia ter acesso ao judô? poderia pela mesma entrada do futebol não tem porteiro nada é livre acesso tem um porteiro mas é para controlar a entrada dos sócios na piscina ah tá só voltando ao episódio do carro desse dia que teve esse problema no carro a tua mãe ela estava acompanhada de mais alguma pessoa? estava estava com uma amiga sabe quem que era? é Fabiola ela era mãe de um colega dos meus irmãos você sabe se de alguma forma foi gravado esse episódio por áudio? não lembro tá e tu lembra qual que foi a reação dos teus irmãos? se eles choraram ou brigaram com a tua mãe porque ela queria forçar que eles fossem com ela ou eles estavam chorando porque você não teria permitido a visitação? eles estavam chorando porque ela começou a brigar ela começou a berrar ali na frente e ela tentou puxar os meus irmãos e fazer chantagem e falar isso não é coisa que um filho faz você está sendo ingrato você está sendo mal educado e foi por isso que eles começaram a chorar alguma vez você Fabiola chegou a proibir ou impedir a visitação dos teus irmãos? não eu tentava fazer as vontades deles se eles não quisessem eu tentava conversar com a minha mãe se eles quisessem eu não impedia eles e alguma vez você se sentiu assim como uma substituta da mãe deles? já como que era isso? era horrível eu tinha 15, 16 anos e a minha mãe não estava ali e às vezes eu tinha que ajudar eles a fazer a estudar ou enfim qualquer outra coisa que precisasse ali tá quais que são hoje as tuas perspectivas de vida o que que você pretende fazer como é que vai ser o teu futuro dependendo desse julgamento ou não? não sei você tem algum plano pro futuro? não tenho mais tá você conseguiu terminar o segundo grau você conseguiu entrar pra uma faculdade? eu terminei o segundo grau na época eu tava eu tinha começado a fazer nutrição eu tive que trancar a faculdade e agora eu tô fazendo arquitetura tá certo Elias tem alguma pergunta? tá bom tem mais alguma eu vou passar a palavra pro Vicente então Fabiola boa noite boa noite sou Vicente sou advogado do Marcos só três perguntinhas coisa bem rápida alguma vez você viu o seu pai falar de uma questão de amizade com a pessoa de Marcos Ramon? não alguma vez você viu o Marcos Ramon na tua casa? só pra resolver coisas do clube só coisas do clube alguma vez você viu tua mãe falando alguma coisa do Marcos Ramon? não acho que a minha mãe nem conheceu o Marcos bom obrigado excelência aí devolvo a palavra excelência do município público sim excelência boa noite boa noite Fabiola eu me chamo Roberta sou promotora de justiça eu vou fazer algumas perguntas pra você tudo bem? tudo bem então vamos lá você começou respondendo a advogada dizendo o seguinte que seu pai sempre foi uma pessoa culta sempre te incentivava a estudar e a ler sim correto o que que ele te incentivava a ler? todos os tipos de livro cite pra mim alguns por exemplo livros clássicos tipo Shakespeare ou Don Casmurro por exemplo ele te incentivava a praticar leituras ou até mesmo participar de grupos de discussão de whatsapp de conteúdo antifeminista? não que eu me lembre não lembra? não tá você também relatou que a sua mãe te ajudava quando você precisava perder peso pra competir sim foi isso seu pai também te ajudava? me ajudava te ajudava como que ele te ajudava? ele me incentivava ele dava apoio porque não era fácil sei bem é então era esse o tipo de ajuda que eles me davam eles compravam as coisas pra fazer dieta eles me levavam no nutricionista te mandavam te mandavam links de sites de dietas de regime algo assim? não eles costumavam me levar nutricionista e esse tipo de coisa mais profissional tá bom e quando você começou a relatar ali do período que a Vera morou com vocês né e aí você disse que a Vera era grossa com seu pai e era mais digamos simpática com a sua mãe foi isso? sim por que que seu pai então aceitou viajar com a Vera pra Croácia? não sei isso era uma coisa de adulto eu não me metia tá e aí você disse também que quando seus pais foram comunicar a respeito da separação o seu pai que revelou o motivo pelo qual a sua mãe queria se separar sim não foi a sua mãe não e aí a sua mãe teria ficado brava sim você sabe por que que sua mãe ficou brava? porque eu acho que ela não queria que eu soubesse e por que que ela não queria que você soubesse? não sei você tinha quantos anos? 14 pra 15 14 pra 15 tá e aí você disse que também nunca soube por que que sua mãe não ficou na casa sim seu pai nunca te falou por que que a sua mãe não quis ficar na casa? não ninguém nunca te falou? não a respeito do sobrado né que você colocou aqui que você meio que teve conhecimento de um acordo que sua mãe ficaria com a dódico sobrado tal na época da separação esse sobrado ele tava vago ou ele tava alugado? eu não lembro não lembra tá e aí você falava o seguinte que sua mãe que vocês sempre tentavam marcar de ir em shopping parque e não dava certo como que era essa tratativa? quem que marcava? eu não disse que não dava certo o que que você disse? eu disse que a gente tentava se encontrar sempre que dava e acabava se encontrando? muitas vezes sim no começo a gente conseguia se encontrar se encontrava? sim e as vezes que não se encontrava? era por questão da nossa rotina ah tá da rotina de vocês? sim tá você disse que você não conheceu a Luana né? não não conheceu mas você teve conhecimento de que sua mãe tava se relacionando com ela sim você chegou a conversar com seu pai sobre a Luana? não e com seus irmãos? sim eles eles que me relatavam né? que a Luana tava ali na casa da sua mãe mas eles se referiam a Luana como a namorada da mamãe ou uma amiga da mamãe? amiga amiga da mamãe tá e eles informavam os seus irmãos eles contavam isso pro seu pai? acredito que sim vamos lá quando a advogada perguntou se você já tinha né ouvido algum comentário ou visto alguma atitude do seu pai é machista ou homofóbica? você disse que não não vi não antifeminismo é um termo machista? não sei você sabe o que é machismo? sei sabe? se você sabe o que é machismo antifeminismo é um termo machista? não não? boiola é um termo homofóbico? sim bicha é um termo homofóbico? sim seu pai já utilizou esses termos boiola e bicha em conversa de whatsapp com você? comigo não não? não não que eu me lembre tá bom você enfiava prints de conversas que você tinha com a sua mãe para o seu pai? sim por que que você enviava? porque eu ficava eu me sentia chateada entendi então você por vontade própria enviava? sim seu pai nunca pedia? não não? não seu pai já disse em conversas com você fale para os seus irmãos para eles falarem para sua mãe que eles não querem ir para a casa dela por causa da Luana não que eu me lembre também você só lembra das perguntas da advogada como assim? eu não entendi teve um episódio a respeito da anefísia você lembra dessa mulher? sim ela era o que? ela era psicóloga psicóloga tá você lembra de um episódio você estava frequentando da anefísia e aí você tinha colocado uma blusa que a sua mãe tinha te dado? não não? não lembro antes de falar com a sua mãe seu pai pedia antes de você ligar para a sua mãe seu pai pedia para você sempre falar com ele antes de ligar para a sua mãe? não não? seu pai já se referiu a sua mãe como filha da puta para você? para mim? não o seu pai ele já se meteu nas suas amizades? disse assim essa pessoa não é legal para você ter amizade essa daqui que é legal para você ter amizade? ele já me orientou mas ele nunca se meteu ou falou que eu não podia ter amizade com tal pessoa tanto meu pai quanto a minha mãe já fizeram isso e eu acho que isso é uma coisa normal dos pais fazerem você já recebeu mensagens ou prints de mensagens da pessoa que morava ali perto da Ana? quem? uma tal de Elaine se não me engano não não lembro não? você já combinou de encontrar com a sua mãe a pedido do seu pai no clube para tirar umas fotos escondidas dela? tirar fotos escondidas? não não lembro disso então tá bom da minha parte é só Fabiola eu vou passar a palavra obrigada obrigada boa noite Fabiola boa noite Fabiola você falou agora há pouco quem foi que contou a questão da orientação sexual da tua mãe foi a Ana que falou livremente para você foi o teu pai que falou não fale agora como é que foi esse momento qual foi a ingerência de um e de outro para te dar ciência da nova orientação sexual da Ana por favor o meu pai falou o meu pai que falou como foi que teu pai falou ele falou olha sua mãe que ia ficar com a Vera ela se assumiu homossexual e foi isso isso que eu me lembro que você se lembra sim e essa notícia que teu pai que você disse que teu pai te deu isso foi em que contexto foi naquela conversa que eles falam para vocês que estão se separando ou é em outra situação é na mesma conversa tá ok é olha só no momento uma hora e dezessete minutos o teu pai disse que não falaria isso para você abre aspas foi a Ana que contou para a Fabiola mas não foi mas não foi não não você está falando a verdade teu pai como é que é você se lembra desse contexto a minha mãe me falou depois isso ela falou sim mas no dia a minha pergunta não foi essa no dia foi o meu pai tá certo depois eu posso explorar isso minha última pergunta tá 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 teu pai teu pai era controlador com você como é que era a questão da tua liberdade quando você já estava começando a ficar mais mocinha com 15 16 anos você ia em médicos em ginecologista sozinha acompanhada da tua avó acompanhada da Elis ou teu pai fazia questão de ir com você e se isso acontecia isso te incomodava eu ia acompanhada da minha avó teu pai já te acompanhou em algum ginecologista assim não lembro dele ter me acompanhado a minha mãe também já me acompanhou algumas vezes a tua mãe eu não tenho dúvida nenhuma mas o teu pai aconteceu e se isso aconteceu isso te incomodou eu não lembro dele ter me acompanhado não você também teria dito naquela nossa conversa virtual que a tua mãe não ligava muito para a tua questão do peso não perguntava dos teus treinos hoje você fala outra coisa sim isso depois da separação antes da separação ela sempre estava presente não você falou depois também posso até botar aqui não depois da separação que a gente brigou que a gente não estava se dando bem ela não me perguntava tá e que episódio foi aquele que você me narrou narrou na audiência que a tua mãe foi embora levou até coisas tuas sim e que aquilo te incomodou como assim como é que foi quando a minha mãe foi embora na verdade eu não lembro como ela foi embora não lembro do dia não lembra o dia que a tua mãe foi embora de casa não lembro não lembro teve muitas coisas que eu esqueci porque realmente foi uma fase muito traumática então não vou lembrar de tudo não isso eu não questiono mas as perguntas da doutora também se relacionam no mesmo tempo que a gente está perguntando eu contei aqui você não lembra ou não sabe de pelo menos oito perguntas da doutora e quatro minhas e você nenhuma delas falou para a doutora oito para minha colega quatro para mim sim sim só que eu estava em uma situação traumática bem doutora tem muitas coisas que eu realmente não lembro não estou questionando isso só estou querendo saber porque se relaciona ao mesmo período e olha que eu estou te perguntando coisas bem específicas exatamente pelo fato de ser específico que eu não lembro entendi então vamos para o genérico tá lembra da situação em que houve aquela quebra da câmera fotográfica da tua mãe não também mas na audiência passada você lembrava tá mas eu não lembro tá então tudo bem sem mais excelência posso deixar tudo? Fabiola boa noite boa noite eu me chamo Jeffrey Schicchini eu sou advogado da sua mãe tá prazer te conhecer infelizmente nessa circunstância prazer você está com quantos anos? 19 você está aqui espontaneamente? sim voluntariamente? sim entendo tua dor respeito demais a tua dor respeito muito podemos conversar? sim não estou aqui pra te colocar contra a parede de forma alguma eu sou advogado da tua mãe tá bom? você se despediu bem mal arruma aguinha pra ela por favor alguém? tem aqui biola biola os maternos são falecidos são falecidos e os tios procuraram você? procuraram bem mal né? não tudo bem estamos aqui pra conversar só quero entender eu entendo o tamanho do teu peso jamais teria tido a mesma estratégia que tiveram mas agora que a senhora está aqui eu preciso te perguntar tá? o seu pai falou o que aconteceu com a sua mãe? como assim? seu pai chegou pra você e contou o que aconteceu com a sua mãe? a Luana não me contou a Luana seu pai nunca comentou com você? o meu pai me acolheu o seu pai contou quem fez aquilo com a sua mãe? não o seu pai perguntou por que te contou por que fizeram aquilo com a sua mãe? não Fabiola eu sou advogado e eu recebo semanalmente pra não exagerar muitos muitos e muitos filhos de vítimas deixa eu entender uma coisa você procurou saber quem é o autor da morte da sua mãe? sim eu não quero te constranger te fizeram virar hoje aqui pra buscar a justiça da tua mãe ou a justiça da minha mãe e do meu pai né? então eu te pergunto doutora Tatiana Guzella é a melhor delegada de polícia que eu já tive a honra de conhecer ela queria muito encontrar os autores da morte da sua mãe você procurou ela? não você não pediu socorro pra ninguém não e por que também não vieram atrás? você quer saber quem matou sua mãe? quero se você não quiser me responder não precisa existiu um processo que sua mãe queria a guarda de vocês você sabia disso? sim sua mãezinha lutou muito pela guarda de vocês você sabia disso? lutou você sabia? sim você sabia que a tua mãe conseguiu uma ordem judicial de imposição de multa para seu pai pra que ela pudesse ver você e seus irmãos e mesmo com multas diárias o seu pai descumpria a decisão judicial? sim silência me permite um protesto à mesa o objetivo da audição da filha do casal não é que a acusação comece a informar ela de elementos dos autos é perguntas e respostas depois nós vamos conversar com os jurados no momento certo o que significa isto que eu estou afirmando aqui há uma revitimização inclusive que o senhor está promovendo aqui e eu peço doutor juiz eu peço que o senhor modere esse tipo de estratégia que eu vejo que não ajuda em nada não vocês estão defendendo o pai pela vítima não eu já fiz o protesto não é um protesto só um pouquinho silência vocês estão usando a filha contra a mãe esse é um problema há dois dias eu não estou falando com o senhor eu estou me dirigindo aos juízes agora quem fala sou eu eu acho que já está bem suficiente não preciso nem fundamentar minha decisão Fabíola me perdoe está certo a gente encerra por aqui obrigado a gente claro eu não